E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera vou mostrar para vocês algo que eu ganhei aí de uma empresa muito muito da hora uma empresa aí que faz mouse teclado, câmera, que é a Logitech mano, sim galera, eu nem estava esperando receber esse presente aí um presente de Natal, chegou acho que no sábado e nem minha mãe nem eu sabia que ia chegar alguma coisa aqui em casa não é à toa que quando ela me deu no domingo à noite eu até postei no Instagram, se você não me segue no Instagram segue lá e no Twitter, tem um negócio na minha boca aqui Bom, me segue lá galera, tá tudo aí na descrição, eu sempre posto as novidades aqui que eu recebo no canal e hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir aqui com vocês o que eu ganhei da Logitech Logitech mano, caraca moleque, eu nunca tinha ganhado alguma coisa assim, eu estou muito feliz porque me sinto valorizado, ai meu Deus, enfim, bora lá galera abrir essa caixa e ver o que tem dentro olha só, como eu disse, estava todo embrulhado nesse plástico aqui, eu tirei como estava tentando identificar o que era, sequer imaginava o que era então eu abri no dia que chegou mesmo e tá aqui galera, como vocês podem ver aí ó, o logo aqui ó, Logitech tá o Gzinho aqui, vamos abrir aqui caixa grandinha né mano, deixa eu ver, olha o meu tamanho olha aí vamos abrir galera ó, primeiramente eu vou ler aqui a cartinha que eles me mandou, beleza Oi Ricardo, que é meu nome, tudo bem? bem, gamer que é gamer, precisa ter o melhor setup em mãos e ponto final ainda mais se for um setup minimalista por isso, acreditamos que o teclado mecânico G4 G413 da liga de alumínio de liga de alumínio da Logitech é o perfeito pra você esse teclado é 25% mais rápido do que os outros que você encontra por aí torcemos para que o nosso presente seja o melhor parceiro dos desafios mais virados de 2018 um super abraço então, foi um presente aí de Natal ano novo aí da Logitech e uhuuu, moleque, tô feliz tô feliz enfim galera, ó tá aqui a caixa como vocês podem ver aí, ó já falei que era um teclado e além de ganhar um teclado eu ganhei um moletom eu me amarro em moletom eu gosto bastante de moletom e... esse aqui, mano tá irado demais, cara tá muito louco isso aqui, velho na moral olha só, tem aqui o azulzinho né, aqui no zíper tem o logo aqui, ó da Logitech o Gzinho, né vamos abrir vamos... nossa, cara esse moletom aqui é muito louco, mano ó, ele é de capu capuz? capu? capu é capu de carro, né, mano capuz é capuz que chama essa merda? capuz, é capuz, ó ele tem aqui, ó o logo da Logitech aqui atrás, ó só aparece aqui que é o logo da Logitech ah, bagunça o meu cabelo, mano cabelinho, essa testa gigante tem aqui, ó o logo da Logitech tem aqui bordado nas mangas, ó o logo aqui da Logitech também eu vou colocar aqui pra vocês verem olha só olha que show, moleque chegar o friozão vou gravar meus vídeos com esse... com esse moletom aqui de respeito dá pra vocês verem? ó, moletom louco maluco olha só vamos ver aí ó tamanho aqui, ó patrocínio só que não moletom moletom da hora, galera olha aí louco bom esse foi o primeiro presente agora eu vou mostrar pra vocês aqui o segundo e a gente vai abrir junto porque eu não abri quando cheguei eu não abri quando chegou que é esse teclado aqui, galera ele parece ser um teclado pequeno ó pra quem quiser pesquisar depois esse teclado é um G413 Carbon da Logitech mano é um teclado de alumínio como a gente leu né e é um teclado mecânico eu já tenho um teclado mecânico aqui mas a gente vai testar aí pra ver como esse aqui vai se sair e ele me parece bem pequeno bem compacto então eu vou abrir ele aqui olha só a caixa dele uau e aqui tá o teclado, galera como vocês podem observar ele tem um teclado numérico coisa que o meu teclado não tem mas foi uma escolha minha tem algumas teclas aqui dentro não sei pra que pra que serve acho que deve ser tecla reserva deixa eu ver aqui ah, tem algumas teclasinhas aqui, ó numérica 1, 2, 3 e 4 Q, W, E, R ah, galera são teclas que você usa no jogo, ó o que legal, mano são teclas que pra, sei lá se der algum problema nessas teclas que você usa no jogo você pode trocar enfim bom, ele não tem caraca, moleque olha só, véi ele o fio dele não é não tira que nem o meu black window olha aí, ó o fio dele não tira é preso mas é um cabo bem grosso não sei se vocês conseguem ver um cabo bem grosso cara, esse moleutão tá me torrando aqui, mano na moral eu moro no interior de São Paulo e quem mora no interior de São Paulo sabe que é muito quente nessa época, mano é quente o ano todo mas nessa época é quente demais, mano a não ser você que mora no Nordeste ou no Rio de Janeiro, né que lugarzinho quente vamos tirar aqui do plástico ai, coisa nova é uma delícia, né, mano cara, ele é muito 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 compacto, mano tipo assim ele é maior que o teclado que eu tenho ele é maior não é tão pesado o meu é pesadaço olha só tá vendo aí, ó ó ele é compacto, mano ó, e faz menos barulho que o meu provavelmente um de vocês aí deve ter reclamado ai, minha tá e faz barulho ai, meu ouvido não aguento eu não ligo muito não, cara pra isso tem uma entrada USB aqui, ó que é muito interessante essa entrada USB o meu fone ele ele fica ruim fica sempre no canto e eu acho que isso aqui ficaria interessante usar ele ó não faz tanto ele é mecânico mas ele não faz deixa eu ver se eu consigo tanto barulho como como o meu da como o meu da Razer 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 olha aí, ó vamos lá dar uma clicada aqui, ó ó ele não é tão barulhento não, ó mas é um teclado mecânico ele parece ser um stealth ó vou colocar o meu aqui pra vocês verem ó cara, eu gostei do teclado mano provavelmente ele deve ter um RGB né eu não vou ligar ele quem sabe eu mostro depois pra vocês ele ligado certo ó, tá aqui, ó tem o logo da Logitech aqui Logitech eu falo longe é Logitech ó, tem um logozinho da Logitech aqui certo bom gostei ó, só pra mostrar pra vocês a comparação do meu teclado que eu uso aqui com esse novo teclado eu não sei se vai dar véi cara eu não sei cara, eu tô tentando puxar o fio aqui mas ó ele acaba aqui naqueles botões grandes ali, ó ó ó o tamanho deles o meu é menor mano é bem menor porque ele não tem o teclado numérico ó é um teclado gamer os dois são gamers só que o meu é é uma edição de pra torneio pra galera que compete eu não sou um cara que compito compito eu não sou um cara que compito caraca que merda que eu tô falando enfim galera tá aqui o teclado moletom que tá me esquentando demais eu tô fervendo nesse moletom tô muito feliz obrigado Logitech pelo presente sério mesmo muito obrigado e quem quiser me mandar presente aí só entrar em contato comigo eu gosto de presente então é isso aí galera quem viu no instagram lá de nata mobs que é fala o que é tá aqui no vídeo se gostou clica no gostei compartilha se inscreve aí no canal obrigado pela moral pelo vídeo tá muito quente isso aqui até a próxima fui